A Federação Taekwondo Timor-Leste agradece seu entel e facilita o atleta Ana da Costa, onde vai competir no jogo olímpico Paris-Rihundrua-Ronaldo-Resinjado. Tinha-ne, Timor-Leste, se rola parte-mos e o jogo olímpico de Paris-França, com modalidade tolo, neve-hetan-vulcar. E se modalidade esportiva tolo, se representa o atleta Neinhardt. Hareba resultado pra qualificação, atleta Taekwondo, Ana da Costa, la passa. Me vejo esforço e estrutura o Comitê Olímpico Nacional Timor-Leste nian, ana-hetan oportunidade de húsi uelcar. Tambane, Presidente da Federação Taekwondo Timor-Leste e Gabriel da Costa, lori Federação Ninaran. Hato obrigado, ba esforço seu entel, neve-ajuda-ona, hodi-participamos e evento prestigioso refere. Não é nessa primeira vez, ba modalidade taekwondo, participa e já jogo olímpiade. Pronto, a Ita Ninar Timor-Leste agradece, orgulho, para a Ita Atleta Neinhardt. Primeira vez, primeira vez, dele competir, modelar taekwondo, primeira vez, estamos aí na Olimpíade. Néito orgulho, estamos servindo uma casa, hoje tem o Comitê Olímpico Nacional Timor-Leste. Hoje, secretário-geral, vice na rua, senhor Mateus, senhor Vicente, senhor Laurentino, não é só, não é, presidente, senhor Antelian. Seria um esforço, hoje em lorão, velho esforço vai ser parte da Comissão Olimpíada, e tem atleta Timor-Leste ainda, hoje mora lá do taekwondo, participamos só na parte, mas se é jogos, jogos, no jogo, será de bote, a TVC Mundial. Também é uma coisa, parte da Federação, senti honrado o TVC, e agradeço o apoio do seu Comitê Olímpico. E aí, nós senti que até aqui, a oportunidade de ir para Timor-Leste para participar em jogos internacionais e mundiais. A liderança Federação, nós, os atleta Jotu, atua toda a disciplina, no badinas, treinu, pode participar em eventos internacionais, no futuro, nós, 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 vamos competir, e o Olimpíade, e nós, 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 atletas Jotu. Nós, 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 atletismo, se representa o seu atleta Manuel Belo Amaral Atahidi, na Tassão, Zolanio Guterres, no Imelda Felicita Belo, no Taekwondo, maca Ana da Costa, e nítulos de Jesus Vasco Alves, reportagens desportivas. Maka Ana da Costa Andaluz, Maka Ana da Costa Manetal, no SaibGod olive, no Imelda Felicita Belo, e nítulos de Jesus lo Spoil da Costa,